Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte O teu amor lança fora o medo Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida Não voltarei pois perto estás Eu não temerei Pois o meu Deus comigo está E se o meu Deus comigo está A quem eu temerei A quem eu temerei Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal Oh não, nunca me deixou mal, o Senhor nunca me deixou Eu posso ver a luz que está vindo O coração que espera Incomparável, glorosa luz E haverá um fim aos problemas Mas até este dia E verei sabendo que estás aqui Eu não temerei Pois o meu Deus comigo está Se o meu Deus comigo está A quem eu temerei A quem eu temerei Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal Oh não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal Oh não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou Eu posso ver a luz que está vindo O coração que espera E haverá um fim aos problemas Mas até este dia Te louvarei Te louvarei Te louvarei Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal Oh não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal Oh não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou Oh não, nunca me deixou Oh não, nunca me deixou